Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, mas não é fácil recuperá-la. Um grande amor perdido, pois ela era uma rosa, ela era uma rosa. As outras eram manjericão, ela era uma rosa, ela era uma rosa. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, mas eu não vou chorar. O que eu vou é cantar, pois a vida continua, pois a vida continua. Eu não vou ficar sozinho no meio da rua, no meio da rua. Esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão, a mão. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Que pena, que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena.